Olá, uma ótima tarde pra você, meio dia e 45. Obrigada por você estar aqui na programação do SBT. Uma ótima semana pra nós, né? E dá uma olhadinha no que a gente vai ter no programa de hoje. Hoje vamos conhecer uma montanhista e falta pouco pra ela escalar os sete maiores picos do mundo. A síndrome de burnout, que afeta muitas pessoas que trabalham em excesso. Vamos falar também sobre congelamento de alimentos. Quais podem e quais não podem ser congelados. O SBT e você já começou. É informação de qualidade pro seu dia a dia e agora eu vou apresentar os meus convidados, né? É a montanhista que você vai conhecer junto comigo hoje, é a Sabrina Pascoal, que já tá aqui, veio direto de São Paulo pra conversar com a gente. Pra falar sobre a síndrome de Burnal, Lívia Penteado, que é psiquiatra. E também pra falar sobre como a gente vai congelar os alimentos corretamente, tá aqui a Simone Lima, que é nutricionista e vai falar com a gente. Então, vamos começar esse bate-papo de hoje sobre a montanha. Pois é, a montanha. Eu fiquei pensando, como é que essa moça, a Sabrina, sobe essa montanha? É tão alta e são sete cumes, né? Que você me ensinou. Agora não são sete picos, gente, são sete cumes que a Sabrina vai mostrar pra gente. Tudo bom? Seja bem-vinda. Tudo jóia, obrigada. Tudo bom, doutora? Bem-vinda também. Me fala uma coisa, você trabalhava numa empresa, mas você fazia montanhismo ao mesmo tempo, é isso, Sabrina? Isso, exatamente. Eu trabalhava no mundo corporativo e usava as minhas férias pra fazer as viagens de montanha e outras viagens também, que a gente chama de aventura. Depois eu saí do mundo corporativo e aí já faz cinco anos que eu sou autônoma e continuo fazendo essas coisas de montanhismo, enfim, de mergulho que eu sempre fiz, mas hoje meu foco é montanha. A gente pode dizer que o montanhismo é um esporte radical? Como que ele entra? Que categoria que ele entra? É, eles chamam de esporte de aventura, né? Porque envolve, tem essa questão assim de estar em lugares inóspitos, de você ter que viajar pra realmente muito longe, você não escala montanha próximo de lugar nenhum, né? São lugares sempre muito distantes, então é considerado esporte radical e esporte de aventura. Ai, que aventura, né, doutora? Teria? Teria coragem? Acho que não. Não, né? Só se ela for junto, ela leva a gente. A gente podia escalar uma montanhinha aqui perto mesmo, assim, essas de uns 10 metros. É bom pra se curar daquele da síndrome, é bom. De um dos de um dos, vai lá, aí haja montanha, né? Haja montanha. Tem umas fotos muito legais suas aí, Sabrina, ó, pra você em casa que nunca ouviu falar aí de montanhismo, né? Você vai dar uma olhada onde essa mulher já foi, olha só. É realmente, são lugares maravilhosos, você deve ter assim uma alegria muito grande na hora que você chega lá no cume, mas eu acho que a energia total tá na subida, não é? Sim, é o que a gente fala. O cume é o objetivo, claro, a gente sai pra fazer uma expedição, a gente quer chegar no cume das montanhas. Mas é o que você falou, a caminhada toda, a jornada toda tem muito aprendizado, né? Claro que quando a gente não consegue fazer cume, tem uma frustração? Tem, não vou dizer, ah, não. Ah, tem vezes que não consegue chegar? Tem, por várias questões. Tem questão, às vezes, a grande maioria das vezes é climática. Então, assim, às vezes tem uma avalanche, pode ter, de repente, entrou uma nevasca muito forte, a gente não consegue chegar. Mulher de Deus! Então, existe essa possibilidade e, geralmente, é realmente a questão climática. Então, acontece. E pra você chegar lá no cume, você tem que ficar, desde o comecinho, já se programar quantos dias demora pra chegar lá em cima. Sim. Quanto tempo que é isso? É um dia? São horas? São semanas? Depende de cada montanha, né? Por exemplo, o Denali, que é na Alaska, é a montanha mais alta da América do Norte, fica, né, nos Estados Unidos, Alaska, a gente foi pra ficar 30 dias. Meu Deus! Então, eram 30 dias na montanha. É que a gente conseguiu uma janela de tempo, que é quando o clima tá bom, vamos dizer assim, e aí a gente fez em 14 dias. Mas eu já fiquei 20 dias na montanha, 15, 11, então depende de cada montanha. Não tem uma regra, assim, ah, são sempre tantos dias. Não, então depende mesmo de cada expedição. Meu Deus, cada lugar maravilhoso que você foi, gente. Lindo, lindo, lindo. E você acabou saindo do mundo corporativo, trabalhando como autônoma. Isso. Você acha que isso teve uma grande carga aí das montanhas? Elas pediram pra você sair desse mundo pra dar mais atenção pra elas? Olha, não foi assim pensado não, Mira, não foi uma coisa que eu planejei, mas é bom ter essa, vamos dizer, liberdade em termos, porque é claro que também você não pode sair a qualquer momento, porque como autônoma, se você não trabalha, você não ganha. Mas como as expedições, elas têm datas certas, não é qualquer tipo, ah, vamos sair pra fazer hoje uma montanha? Não, tem a data certa por conta exatamente do clima. Então, por exemplo, o Everest só tem uma data do ano que é escalado, a Concagua, todas elas, né? Então a gente precisa se planejar. Então se eu sei que eu vou fazer, por exemplo, o Everest no ano que vem, vamos dar um exemplo, eu sei que eu só posso ir naquela data, que é tipo abril ou maio, não é qualquer data. E você fica se preparando pra essa data, vamos supor eu, que não consigo subir nem aqui, nem 10 degraus pra chegar no escritório, não tenho condição física nenhuma, eu poderia virar uma montanhista ou eu vou ter que, por exemplo, fazer um ano de musculação ou preparativos? Onde que se ensaia isso? São nessas escaladas de academia? É, você tem que treinar, sem dúvida nenhuma. A gente sempre fala aqui que montanha é 30% corpo e 70% cabeça. Então é claro que se você tiver muito treinada fisicamente, mas não tiver bem emocionalmente ou psicologicamente, você pode botar perder uma expedição. Fato e eu já vi isso acontecer. Por que? O que rola na cabeça? Porque rola, assim, é um perrengue muito grande que a gente fala, porque você tá dias, por exemplo, 20 dias, 30 dias na montanha, só com aquela parte, só branco, 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 com aquelas pessoas da expedição. Você só chama a doutora pra fazer o atendimento lá no cume? Não tem Wi-Fi, não tem 3G, não é tipo assim, se tiver algum problema com alguém do grupo, eu vou pra minha casa, durmo e volto amanhã. Não tem, você tá o tempo todo com aquelas pessoas, você tá num ambiente totalmente inóspito, comendo comida de saquinho. Então, assim, é uma mudança muito grande. Você dorme num saco de dormir no gelo, né? Assim, em cima do... Não tem conforto, você muitas vezes não toma banho. Eu já fiquei 13 dias sem tomar banho. Meu Deus, hein? Então mexe muito com o seu psicológico, com o seu emocional. E a temperatura? Também mexe? Porque é uma variação muito grande. Muito e é muito frio. Então, assim, é complicado. Eu já peguei menos 35 na Rússia. Meu Deus do céu. Então, menos 25. A hora que você começa a escalada, lá embaixo da montanha, até chegar nesse ponto aí, como a gente tá vendo, você lá em cima, quanto que varia essa temperatura? Você começa lá embaixo com qual temperatura, e a hora que chega lá em cima, tá com qual? Dependendo da montanha, às vezes a gente começa com calor. Por exemplo, na Rússia, se a gente fosse ver os vídeos que eu tenho no começo, a gente tá com calça normal e camiseta, porque tava quente. Aí você começa a ir pra montanha e gelo, gelo, neve, neve. Se você não tiver com todos aqueles equipamentos, é que eu falei, a gente começou com calor, com camiseta, a gente chegou com menos 35 no cume. Meu Deus do céu. E já teve alguma, assim, alguém que passou mal, alguém que não aguentou isso? E aí acontece o quê? Nem que socorre essa pessoa. Pois é. Olha lá a galera em cima, olha que visão, gente. É, você me lembra ainda. Que maravilha. Teve uma pessoa que no Aconcágua passou muito mal e teve início de problema pulmonar, né, que a gente chama do mal de altitude, e ele teve que descer, porque se ele realmente não descesse, ele poderia morrer. E como é que desce? Sobe e desce por trilha? Nesse caso lá do Aconcágua, naquele ponto que a gente estava, a gente tinha feito a aclimatação num ponto mais alto e voltamos pra um ponto mais baixo. Naquele ponto que a gente voltou, tinha helicóptero. Ai, graças. Que é só até a altura de mais ou menos uns 4 mil, porque depois não tem mais helicóptero, porque não tem sustentação do ar. Tem pouco ar lá em cima, né? Então mesmo a chama helicóptero, o helicóptero não consegue voar. Ih, imagina. Porque não sustenta, né? Onde você mais precisa do ar, o ar não tá lá pra te ajudar. E aí ele, no caso, conseguiu pegar o helicóptero e desceu, mas em alguns casos tem que descer andando. É muito mais sofrido, mas se não descer, ele pode morrer. Meu Deus do céu. Acontece. Acontece. E ó, ela tava me falando o seguinte, são sete cumes. Mais conhecidos, é isso? Isso, sete cumes. Você me corrige, tá? Dos sete, que a gente vai colocar no ar aí, ó, eu quero saber qual deles que você já foi, né? Vamos ver aí, tem os sete cumes bonitinhos, né? Aí a gente consegue ter a noção de onde, mais ou menos, eles ficam, né? Dentro do mapa mundo, tem no Alasca, tem na Argentina, tem na Rússia. Tem na África. Pode colocar as informações pra mim, gente? Alasca, Argentina, Rússia, África, Ásia, Antártida e Austrália, correto? Isso. De todos esses daí, qual que você já foi? Eu estive em quatro dessas montanhas, eu escalei e cheguei no cume do Kilimanjaro, que é a montanha mais alta da África, que fica na Tanzânia. Depois eu subi o Aconcagua, que é a montanha mais alta das Américas, é a montanha mais alta do mundo fora da cadeia dos Himalaias, onde estão todas as montanhas mais altas, que fica na Argentina. Depois eu escalei o Elbrus na Rússia, que é a montanha mais alta da Europa. E depois eu estive no Denali, que é no Alasca, que é a montanha mais alta da América do Norte. O Denali eu não cheguei no cume, eu fiquei há dois dias, é isso que eu falei que às vezes acontece. Mas eu já estive nessas quatro montanhas e fora dessas dos sete cumes, eu fiz outras pelo mundo também. E agora então dessas dos sete cumes, faltam três que eu nunca estive e vou ter que voltar no Alasca, porque como eu não cheguei no cume, pra dizer que eu completei os sete cumes, eu tenho que chegar no cume da montanha. Gente, e pensar que o meu objetivo era só parar de comer açúcar. O meu objetivo pra esse ano é diminuir carboidrato e parar de comer açúcar. Já é importante. A diferença dos objetivos. Ai, meu Deus, você é muito corajosa essa dúvida. Parabéns. Obrigada, obrigada. Parabéns. Você de casa já ouviu falar na síndrome de burnout? Pois é, gente. Você sabia que esse já é considerado um grande problema no mundo profissional de hoje em dia, viu? Embora o Brasil tenha aí mais de 13 milhões de desempregados, tem gente que ainda trabalha demais, excessivamente, acaba ficando doente. Por isso que a doutora Lívia tá aqui pra falar dessa síndrome. Não foi o teu caso, né, Sabrina? Você saiu do mundo corporativo, foi pra um trabalho mais leve, mas bom que pelo menos não te enlouqueceu esse outro trabalho que você tinha antes. Nem posso dizer que é mais leve, é um modo diferente de trabalhar, mas não, nunca tive essa síndrome. Ufa! E é isso mesmo, doutora? A síndrome de burnout que tá todo mundo falando agora é quem trabalha demais? É aquele conhecido como workaholic? Então, isso é real, é workaholic, mas muitas vezes é o próprio ambiente de trabalho que exige isso da pessoa. Então, às vezes, não é uma opção. Às vezes, é uma característica de personalidade dela, onde ela... Por exemplo, já atende um moço com 27 anos com burnout. Mas ele entrou na empresa e já começou. Vem de férias, chega mais cedo, sai mais tarde, e sempre trabalha de casa, não se permite afogar, porque se exigia demais, né? Então, ele entrou em burnout muito cedo. Tem sido muito comum o pessoal chegar com 35, 37, 40 anos, que é jovem, né? Muito, sim. Na verdade, você não deveria ter isso em nenhum momento da sua vida. E eu vejo que as condições de trabalho atualmente, medo de desemprego, enfim, a situação de competitividade, de crise... Tem que ser proativo, tem que saber fazer tudo, não é? A internet atrapalha demais, porque as pessoas não conseguem relaxar, porque ela tá trabalhando, mas aí tem o e-mail, tem o WhatsApp, fica naquela coisa de tem que responder, o negócio apitou, já tem que responder. Só indo pra montanha mesmo, pra não ter esse internet, né? Só indo pra montanha nas férias. Enchendo o saco da gente, né? A gente pode falar que é uma doença, doutora? É, é uma doença, sim. É uma doença de um esgotamento físico. Aliás, eu acho que essa pergunta é a principal. As pessoas demoram meses, há anos, pra buscar. Só busca quando, assim, tá no fundo do poço, ou com muita depressão, ou com crise de ansiedade muito forte, não consegue mais sair de casa e vai procurar ajuda. Se entendesse que é uma doença, não é frescura, buscaria antes e trata muito mais rápido e fica com menos sequela. Até onde é a personalidade da pessoa? Ah, é uma pessoa que gosta de trabalhar, é uma pessoa que tem sangue nos olhos, é uma pessoa que não para, é uma pessoa hiperativa, ela curte o que ela tá fazendo pra uma pessoa que já tá entrando na síndrome. Na verdade, assim, é muito comum pessoas que não têm histórico nenhum, não eram ansiosas, não tinha nada na minha família, não tem histórico de depressão, ansiedade, pânico, nada. E pelo trabalho, exclusivamente, a pessoa desenvolve. Agora, a personalidade é da pessoa que é, é, que leva tudo a sério. Porque se a pessoa vai dando um jeitinho, não leva as coisas muito a sério, ela dá uma escorregada aqui, outra ali, né? E aí ela acaba não entrando em burnout, né? Certo. Então, eu vejo que são pessoas muito frequentemente de alto cargo, de confiança, que subiram muito na carreira, que tem anos de empresa, 10, 15 anos, responsabilidade muito grande. Pessoas muito responsáveis. Então, essas pessoas, elas não ouvem o próprio corpo. Então, assim, nossa, eu tô cansado. Não, mas eu vou trabalhar. Não, mas eu vou trabalhar mais um pouquinho aqui no domingo. Não, eu tô... Quando vê? Tô com dor de cabeça. Não, mas eu vou forçar. Aí força o quê? Força a dormir pouco, se alimentar mal, café sete vezes por dia. Aí ela começa a tomar um monte de café e estimulantes e açúcar pra quê? Pra conseguir trabalhar mais? Pra conseguir. Gente, e é um vírus, um círculo vicioso, né? Vicioso. Os sintomas, gente, tá? Pra você aí em casa, você conhece alguém, do jeito que a doutora tá falando aqui, ou você mesmo tá nessa pegada aí, né? Como a gente falou, mesmo tendo tantos desempregados aqui no Brasil, às vezes, justamente por isso, quem tá empregado não quer perder o emprego de jeito nenhum, tá trabalhando três vezes mais, né? Dores musculares e dores de cabeça, irritabilidade, alterações de humor, falhas de memória, dificuldade de concentração, falta de apetite, agressividade, isolamento, depressão, pessimismo e baixa autoestima, um sentimento de apatia e desesperança e maior suscetibilidade a doenças. Tudo isso aí, doutora. Esses sintomas, eles aparecem todos de uma vez? Tem gente que tem um sintoma e não tem o outro? Como é que se detecta isso? Eu vou lá no teu consultório, como é que você vai saber que eu tenho ou não tenho? Então, começa aos poucos, cada um vai começar com um sintoma diferente, aí vai se somando, vai ficando mais intenso, até que chega em quadros bem assim, com quase tudo isso aí, né? Uma pessoa desse tipo, não sei como consegue trabalhar, continuar trabalhando, né gente? Tem gente que fica mais pro explosivo, tem gente que fica mais pro deprimido, mais apático, tem gente que vai mais pro crise de ansiedade. O importante é saber assim, que não precisa se apegar no critério exatamente. Basicamente é esgotamento físico, esgotamento emocional, eu falo que fica com os nervos da flor da pele, né? Que o pessoal gosta de falar. Às vezes assim, não tolera tocar um telefone, não tolera luz, não tolera conversar. Nossa, tolera mais nada. Ah, saiu do trabalho, eu vou pra casa deitar no escuro, não vai nem ver TV. Fala comigo. Não fala comigo, deixa eu quieta aqui. Do jeito que você tá falando, fica muito parecido com alguns sintomas do estresse, né? Do dia a dia. E aí, como é que eu sei que eu só não tô estressada com alguma coisa que tá me atrapalhando, né? Ou quando eu sei que eu já tô numa síndrome? Então, justamente por isso o pessoal acaba não buscando... Na verdade assim, o estresse é um passo antes, o burnout é um passo depois. O estresse crônico leva ao burnout. Uma coisa bacana é assim, às vezes a quantidade de trabalho em si, horas de trabalho, carga de trabalho... Uma paciente minha, por exemplo, a carga de trabalho era a mesma, só que mudou a chefia. Aonde começou uma cobrança emocional muito forte, de um jeito de falar mais hostil, uma pressão psicológica, né? O trabalho era o mesmo, entrou em burnout. Tá. Com um ano de... Então, isso é muito comum, né? Que se fala muito, né? Em RH, né? De empresas que é o ambiente de trabalho. Tem paciente que fala, nossa, eu trabalhava mais na outra empresa, né? Essa aqui eu trabalho menos, mas eu entrei em burnout. E o burnout, ele é só ligado ao trabalho? Ou, por exemplo, pode acontecer com uma montanhista que fica tão fissurado naquilo que tá fazendo, que era um hobby e acaba virando isso, que você acaba fazendo aquele lazer virar uma obrigação. Isso pode acontecer também, doutora, ou não? O que eu vejo é assim, começou descrito voltado pro trabalho, né? Pra uma questão de trabalho. Mas eu observo muito, por exemplo, em cuidadores, então quem tá cuidando de paciente com câncer, ou de pai que tá com Alzheimer avançado, velhinhas que tão cuidando de... enfim. Eu no esporte, não tenho experiência, pra poder falar melhor que eu, mas eu acredito que qualquer coisa que vá no limite da exaustão psicológica e física da pessoa... Você conhece alguém que ficou, assim, obcecado por montanhismo, obcecado por alguma coisa, talvez até no teu próprio trabalho e acabou se tornando isso ou... Não, eu não tenho conhecimento. Porque é pra trazer prazer, né, gente? É, eu não tenho conhecimento. Não sei dizer se alguém teve, não, não, diria não, não tem. Mas eu nunca convivi com ninguém que tenha tido. São pessoas muito determinadas, muito disciplinadas, que é tudo muito. Isso com certeza, mas como tem um prazer muito grande aliado, então eu nunca... Não é uma obrigação, né? É um prazer. E a atividade física protege. Tá. A atividade física, porque assim, o burnout, ele começa emocional. Só que a alteração emocional leva à alteração física. Então, por exemplo, tem um estudo de burnout em jovens soldados nos Estados Unidos. No primeiro e segundo ano, que é muito estressante, eram meninos de 18 anos, magros, testosterona lá em cima, super saudáveis, atividade física, tudo certinho. Pelo estresse da escola, eles tinham a testosterona baixa. Terminava o curso, a testosterona subia. Olha só. Então, tem uma alteração, por exemplo, muito comum em mulher, irregularidade menstrual. Ah, doutora, no dia que eu pedi demissão, eu sangrei, faltava 15 dias pra menstruar, menstrua antes, irregular, né? Muitas, envolve tudo, né? Tá tudo junto. É físico, hormonal. Se você em casa achou que você tá aí nesse processo ou conhece alguém, pode participar do programa com a gente, tá? Esse aqui é o nosso WhatsApp, já anota direitinho. A gente vai pra um rápido intervalo, já volta já já. E hoje ainda, a gente vai mostrar como congelar alimentos dentro de casa facinho. O que pode, o que não pode ser congelado. Combinado? Já volto já. Já tô de volta com o SBT e você. Hoje a gente tá falando sobre montanhismo, sobre síndrome de burnout e também vamos falar sobre como congelar os alimentos. E ó, você que é fã do SBT e você, você tem que ficar muito ligadinho, porque a partir do dia 5 de agosto, o SBT e você vai mudar de horário. Gente, nosso programa, hoje é meio-dia e 45, ele vai pro meio-dia e 15, tá? Logo após o jornal SBT Interior, primeira edição. Então, anota aí pra você não perder nenhum dia. A partir de 5 de agosto, SBT e você, meio-dia e 15. Combinado? Eu espero vocês aí de casa, tá? E ó, quantas vezes você já tentou congelar alguma coisa em casa e não deu certo? Eu, muitas vezes. Por isso, a Simone tá aqui, ela é nutricionista, vai ensinar a gente direitinho. Por que que às vezes dá errado a gente congelar as coisas em casa, né? Sim, tudo bom? Tudo bem? Obrigada, prazer. Então, muitas vezes a gente não dá um preparo, um pré-preparo, pra poder fazer o congelamento. Então, eu vou explicar passo a passo pra vocês como que isso é feito. Como que tem que fazer pra congelar, pra ficar gostosinho. Porque eu nem caso eu congelo as coisas, na maior boa vontade. Mas depois eu vou comer, eu não quero comer. Porque fica com cara feia, né? Porque fala, ai não, gente, vou comer, tá velho, será que já passou? Quanto tempo que eu posso congelar as coisas também? Não, tem coisas que não se deve congelar, justamente porque vai alterar o sabor. Mas o ideal é que você prepare o alimento e já congele imediatamente. Então, comprou, higienizou, congelou, ou se for um prato pronto, termina de fazer e já congela. Muito bem. Porque aí você mantém o sabor e as propriedades. Esses saquinhos aqui que vendem no mercado, tanto esses que já vêm com esse fechamento aqui, quanto esses de rolinho, eles são legais pra gente usar? Não. Eles são vendidos como próprios. Claro que é o que eu uso, né? São vendidos como próprios, mas não deixa de ser plástico, tá? Hoje em dia a gente sabe que o plástico tem vários componentes tóxicos ao organismo. E o fato de você estar congelando eleva a alta temperatura, depois você pega esse alimento e algumas vezes até aquece uma alta temperatura, fazendo com que essas substâncias acabam se passando para o alimento. Você prestou atenção no que ela falou, gente? Não é legal. Embora eles são vendidos como próprio, né? Só que eles para congelar, né? Mas não é a melhor opção. Eles resistem à temperatura. Se fizer, não vai estar tão... Não vai ser tão saudável. Não é indicado. Tá. Principalmente pra quem quer engravidar ou pra quem está grávida, Olha lá, gente. Utilize mais recipientes de vidro. Porque esses componentes podem atravessar a placenta e podem causar algumas alterações hormonais na pessoa e no bebê. E, gente, vou te falar, né? Hoje em dia, esses potinhos de vidro aqui, ó, já foi a época que era caro, né? Hoje em dia você compra isso aqui, é muito baratinho. Você pode comprar joguinhos de todos os tamanhos. Esse aqui, ó, ele parece que é plástico, mas ele é porcelana, né? Sim. Ó. Tá vendo? Porcelana é legal, então? Sim. Pode congelar. Pode congelar. E a longo prazo, se você for ver, toda vez que você congela e joga fora, acaba compensando. O custo hoje tá bem mais acessível à vida. Isso, aqui eles são caros, né, gente? São caros pra comprar. E, em último caso, você pode reciclar alguns utensílios de vidro. Esse daqui era um potinho de geleia. Sim. De palmito, de azeitona. E olha só, dá dó, né, de jogar fora. De tomate. Sim. Também joga. E dá até pra você que gosta aí de fazer artesanato, essas coisas, você pode fazer aqui do lado, pintar, colar alguma coisa, e aí vai que vai da sua criatividade, né? E hoje nós temos algumas etiquetinhas que você preta, tipo uma lozinha, que você pode colocar aqui, aí você coloca a data ou o que você tá congelando, que fica bem mais fácil de saber, né? Pra saber. Por isso que você trouxe isso daqui, né? Isso. Se você não tem essas etiquetinhas, é muito importante, na hora que você congelar, escrever o que é que você tá congelando, porque depois muda toda aquela cara, você não lembra mais, se é feijão com alguma coisa, se é sopa de feijão, se é molho de tomate. Não é? Mistura tudo. Se tem carne, se não tem carne. Então escreve o que você tá congelando e também a data, é isso? Também a data, porque cada alimento tem uma validade. Então se você passar, é onde você vai ter um alimento que altera o sabor, altera as propriedades. Se eu fizer esse congelamento dentro desse tempo legal aí que você tá falando, eu chego a perder alguma propriedade dele? Alguns você até potencializa, até melhoram. Alguns você perde, mas perde pouco. Os estudos demonstram que é melhor você, se você congelar ele fresquinho, você mantém muitas propriedades que dá pra se utilizar. Muito bem, depois eu quero até saber da Sabrina, como é que ela faz pra comer lá em cima da montanha, né? Será que é, né? Mas hoje temos alimentos biofilizados. Ela nem precisa congelar, ela já precisa congelar. Né, Sabrina? Conta agora então, vai, não vou esperar outro bloco não. Como é que vocês comem lá? Depende muito da montanha também. Tem algumas montanhas que a gente tem os carregadores que acabam cozinhando. E aí tem até umas coisas gostosinhas, assim. É mesmo? É. Faz comidinha mesmo? Panelinha, fogãozinho, tudo? Faz comidinha, comidinha. É, assim, macarrão, sopinha, né? Então tem umas comidinhas. Mas é claro que não são em todas as montanhas. Tem algumas montanhas, por exemplo, no Alasca, que a gente foi pra ficar 30 dias. Aí a gente, e a gente tinha que carregar tudo, né? Nas costas e tal, e no trenó. Aí a gente só comeu a comida de saquinho, que são as comidas liofilizadas, né? Que elas são desidratadas, então você derretia a neve pra fazer água, pegava essa água fervendo, jogava no saquinho, mexia e comia. Meu Deus do céu. Foram 14 dias comendo comida de saquinho. Simone, vamos fazer o seguinte. Na próxima vez que ela for, você vai junto. Eu? Eu? Você vai junto pra você me contar como é que foi. Ah, acho que não vai dar muito certo, não. Porque daí você faz pra você cuidar da nutrição deles, coitadinha. O problema é eu conseguir chegar no comer. Eu tenho medo de altura, assim. Eu também. Imagina. Ontem eu fui subir uma escadinha, gente, escadinha de três degraus lá em casa, já fiquei assim, ó. Eu sou assim, eu sou assim. Já perco o equilíbrio, já... Precisa pegar alguma coisa no alto, já chama o meu marido. Por favor, pega lá. Ai, meu Deus do céu. Ó, então o que a Simone disse, que o legal é vidro, gente. Vidro pra congelar. Eu senti um pouco de medo de congelar coisa em vidro, achando que ele vai estourar, que ele vai isso, que vai aquilo. É, você tem que ter um preparo. Então você retira do freezer, passa pra geladeira ou coloca ali numa temperatura ambiente protegida. E depois você aquece. Se jogar lá o água quente, ele vai rachar. Se você tirar ele e já colocar direto, ele vai rachar. Muito bem. Então tem que ter um cuidado. Eu trouxe aqui também o isopor, tá? Essas aqui são as bolachinhas que eu deixo em cima da minha mesa. Você não pode ver. Ah, tá. Você não pode ver com esse... Ai, que bonito, né? Tá bonitinha, não tá, gente? Ó, meu cafezinho da tarde, né? Fazer o quê, né? Pode trocar esse cafezinho da tarde. Tá bom, vai. Posso congelar coisa no isopor? Eles são vendidos como próprios. Tem alguns que são próprios pra ir do freezer ao micro-ondas. Então se for pra congelar, utilize esses, mas salvas e salvas que não é a melhor opção. A melhor opção é sempre em pedra. E potinho assim, hein, de plástico? Que eu vejo que é o mais comum, né? É. Esses daqui são aqueles mais comuns, mais baratinhos. Não são tão próprios. Alguns eles vêm próprios do freezer ao micro-ondas. Mas esse aqui, às vezes, quando você passa de um pro outro, eles podem trincar, eles racham. Então não é aconselhável, tá? Se for utilizar um, que utilize um próprio que vá do freezer para o fogo, micro-ondas ou banho-maria, né? Que você possa utilizar. Muito bem. E agora nós vamos aprender a forma correta de congelar os alimentos. Mais dicas pra você. Dá uma olhada. Oi, Mira. Tô aqui em casa. Vou ensinar algumas técnicas de como congelar os alimentos pra vocês. Algumas dicas bem importantes que vocês vão ver como que se faz. Vou dar uma dica agora pra vocês sobre como vocês aproveitarem a melhor forma das vitaminas e dos minerais presentes nos vegetais. Aqui eu vou mostrar o brócolis e o couve-flor. E a melhor forma seria, logo após você comprar esse produto, você chega em casa, congelá-lo de uma forma mais fresca possível. Então você chegou em casa, você vai fazer a higienização. Você vai lavá-lo em água corrente. Todas as folhas, todas as partes, você vai abrir, né? O brócolis ou o couve-flor, se for na cabeça, você vai cortando as partinhas aqui. E vai lavando em água corrente. Depois que você higienizou em água, você vai colocá-lo em uma solução de hidroesteril ou água sanitária. Aí tem a proporção certinha. E vai deixá-lo em imersão por aproximadamente 30 minutos. Esse processo é fundamental para que se mate bactérias, germes, que possam estar nos alimentos. Aí muitas pessoas me perguntam, mas eu compro alimento orgânico, eu preciso fazer essa higienização? Sim, o alimento orgânico é isento de agrotóxico. Mas nada impede de ter alguns germes, bactérias ali presentes, até mesmo que estão na terra. Então você tem que lavar em água corrente e fazer a higienização da mesma forma. Após a higienização, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uso de uma técnica de branqueamento para o brócolis e para o couve-flor. O que consiste essa técnica? Eu vou pegar o alimento, vou colocar ou em imersão em uma água fervente, ou vou cozinhá-lo no vapor. O que eu tiver mais fácil acesso. Deixo eles cozinhar por uns 2, 3 minutos mais ou menos. Para que eles... vamos dar só um susto nele. Por quê? Ele vai ficar firminho ainda. Eu não vou fazer toda a cocção a ponto de consumir. Eu só vou dar um sustinho nele, ele vai ficar firme. Por quê? Depois que eu fizer o descongelamento, eu continuo o processo se houver necessidade. Então eu cozinhei por 2, 3 minutos, tiro ele imediatamente desse vapor ou dessa água quente, escorro e jogo em um outro recipiente com uma água gelada. Se possível até com bastante gelo, para que resfrie imediatamente esse alimento. Essa técnica vai neutralizar algumas enzimas que podem escurecer o alimento ou até que possa fazer com que ele tenha alguma perda de alguma vitamina, algum mineral. Então é importante utilizar essa técnica para a maioria dos vegetais. Os temperos, vocês podem fazer a higienização da mesma forma e depois picar e congelar. O mesmo também com as frutas. Com o morango, com a manga. Os temperos, os temperos e as frutas que vão ser congeladas, vocês precisam utilizar a mesma técnica de higienização. Após higienizados, vocês vão picar, bem picadinho, pequenininho e vão levar ao freezer para congelar. Os tomates, aqui é uma dica, eles podem ser congelados até inteiro. Façam a higienização e congele. Por quê? Depois você pode pegar esses tomates e fazer um molhinho de tomate com eles inteiro. Fica bem saboroso. As frutas, vocês descascam, higienizaram ainda com a casca, cortam ela em pedacinhos e congelam. É importante, a dica que fica das frutas é porque tem algumas frutas de épocas. Então você só tem um determinado período do ano. E muitas pessoas gostam muito, como é o caso do morango, que é uma fruta bem disputada. Então vocês podem aproveitar agora, estamos no final da safra, pegar os morangos, fazer a higienização e congelar. Depois de congelado, ele não fica tão saboroso para comer porque ele fica mais aguadinho. Só que você pode pegar e fazer uma geleia de morango, você pode fazer esmolte de morango, sorvete e utilizar em diversas fontes de sobremesa. O mesmo vale para a manga. Agora uma dica muito importante que eu quero passar para vocês é o congelamento, às vezes, em forma de gelo. Então a forminha de gelo, ela pode ser utilizada para você congelar diversas frutas. Aqui eu congelei o maracujá, você simplesmente corta o maracujá, pega com sementinhos e tudo e coloca na forminha de gelo. Isso pode ser feito também com couve, com temperinhos, bem bater gelo de couve, gelo de hortelã, você pode fazer. Mas por que a ideia de fazer em formas de gelo? Porque depois você pode fazer uma água aromática, você pode fazer um chá. Quem gosta de tomar chá, mas não gosta de chá quente, faz o chá, coloca em infusão e pega um gelinho de maracujá e coloca nesse chá. Ele vai resfriar e vai ficar em uma temperatura agradável para que possa ser consumido. Se ficou alguma dúvida, manda perguntinha que eu vou responder ao vivo para vocês. Tchauzinho! Muito bem! Adorei as dicas, Cí! Obrigada! Que legal! E vale para tudo, né? Aquilo que você fez no brócolis, na corflor, pode fazer. Sim, todos os legumes você pode fazer. A única coisa é que se for consumir alguns que você for descongelar depois, tipo fruta, aí já não dá às vezes para consumir descongelado, que é o que você falou, né? É, mas os vegetais todos. Muito bem! E ó, tem uma perguntinha muito bacana aí, ó, que chegou dos nossos telespectadores. Pode colocar no ar, por favor. Um beijo para a Sara e todo mundo aí de Catanduva. Um beijão para vocês. Ela diz, minha mãe congela pão francês pronto no freezer. Tá certo? Pode congelar o pãozinho francês? Pode, pode sim. A única dica é, você compra o pão francês, passa o mamão com água, umedece um pouquinho ele por fora e já congela imediatamente após a compra. Você não vai pegar o pão, comeu hoje, sobrou, esse pão que sobrou não vai ficar. A hora que você aquecer ele não vai ficar com uma característica tão fresquinha. Tem que ser um pãozinho novinho. É, acabou de comprar, passa o mamão com água, fecha bem ele e congela. E com o que? E onde eu ponho ele para congelar? Você pode pôr num pote de vidro. Maiorzinho. Pega um marinex de vidro, coloca um do ladinho do outro, fica fácil você pegar um só e aquecer. E aquece no forno? Aquece no forno normal. Dá uma pré-aquecida no forno e coloca. Ele vai sair como o cara que a gente acabou de sair do forno. Ai, que delicinha, né? Hum, tô com fome, tô com fome. Ó, vamos fazer o seguinte? Vamos daqui a pouquinho embalar alimentos a vácuo aqui no estúdio, de um jeito que eu vi na internet aí, que eu não sei se vai funcionar. A gente vai descobrir junto, tá? 1h18, eu já volto já. Já tô de volta e eu quero te mostrar um novo jeito pra você comprar suas roupas. Está na moda aqui em São José do Rio Preto. Gente, chegou a Lily Brands. E eu quero muito que você vá até lá conhecer pra você olhar as roupas, tá? A semana toda aqui eu vou vestir as peças de lá. Dá uma olhada que blusa mais linda. Com essa amarração aqui, ó, eu curti. Ela é toda soltinha, assim, gostosa de usar. E a calça também é show, ó. Muito gostosa também. Confortável e quentinha. Então faz o seguinte, ó. Tá aí embaixo o Insta da loja, o endereço, o WhatsApp. Toda sexta-feira tem café com moda, depois da 1h da tarde. Então é só você chegar lá, tomar um cafezinho, comer um pedacinho de bolo e escolher a sua roupa, tá bom? Arroba Lily Brands, underline, Rio Preto é o Insta. Aproveita e vai lá. E quem é que tá na sua mira? Hã? É aquele vizinho que não te pagou o vintão? Então a gente vai dar a oportunidade de você ir lá e cobrar o seu vizinho. Ou então, de mandar um beijinho pro crush. Vamos lá, quem que tá na tua mira? Tá bom? Tá saindo som? Tô cascando o vico. Tá bom, então, vai. Tudo bem, tudo certinho, bonitinho, tudo certinho, bonitinho, tudo. Então, aqui, tudo jóia, tudo bem, tudo certinho, bonitinho, tudo. E tudo belezinha. Ai, meu pai, eu vou cair. Na minha mira, tá? Fica rica esse ano. Beijo, Miriam. Na minha mira, tá a reforma da minha casa. E quero também mandar um abraço pros meus filhos, pros meus netos e pros meus bisnetos. Tenho quatro filhos. Tenho Antônio Pedro, José Rubens, Carlos Roberto e Silvia Ster. Neto eu tenho... Lincoln, Rafael, Cristiane, Lilia, Karen, Carlinha, Ana Carla, outra Ana Carla, bisneto, Pablo, Nicole, Stephanie, Agatha e Hilary. Manda um beijo pra todo mundo. Não, eu queria que Deus abençoasse todos. E eu também. E vocês também. Quero dinheiro e uma viagem. Viagem. Pro Rio de Janeiro. Ter a minha mira é a Débora da novela das Aventuras de Poliana. Porque ela é muito má. Tem que tirar essa mulher dessa novela. O que tá na minha mira é o namorado rico pra me viajar e conhecer a Europa toda. Meu nome é Juan. A minha mira pra esse ano é passar de ano, viajar e eu queria mandar um abraço pra toda a minha família. Ah, eu adoro na sua mira, gente, porque a gente vê os objetivos, né, das pessoas, o que que tá passando na cabeça do povo, né? Quer viajar, quer arrumar namorado rico, né? Coisa boa, né? Na minha mira tá só tirar o açúcar, que ainda tá difícil, mas a doutora aqui vai me ajudar. E olha, gente, vamos falar um pouquinho mais sobre a síndrome de burnout, né? A doutora Lívia tá conversando com a gente no outro bloco, já passamos os sintomas e tudo mais pra ver se você se enquadra. E agora o pessoal tá mandando as perguntinhas aqui pra gente, né? Você em casa, fique à vontade. Esse aqui é o nosso canal de comunicação. Vamos ver agora? Quem é que mandou uma pergunta pra gente? É a Josiane, de Junquerópolis? É ela mesmo. Josiane, um beijo pra você. Ela diz, sou professora e há um ano fui diagnosticada com síndrome de burnout. Frescura? Só quem passa por isso sabe o quanto é difícil. Obrigada, Josiane. E é isso mesmo, doutora? Tem muito professor aí com a síndrome? Muito, muito. Duas profissões que aparecem demais no consultório é o pessoal que trabalha em banco, porque o banco trabalha muito com meta. Empresas grandes, autônomos que também precisam, tem o estresse da inconstância. Professor, muito. É muito frequente o professor. Gente, olha só, né? Eles se queixam muito assim de estresse na lida com os alunos, se queixam às vezes de faltar apoio de quem é superior, porque se sente pressionado por pais, enfim. Então professores, tá sendo muito comum no consultório, extremamente comum. Profissionais que trabalham no turno noturno, profissionais da saúde, enfermeiros, médicos. Por conta, será talvez da privação do sono? Por conta que trabalha demais, é muito estresse, é muita correria, trabalha muito à noite, pega muito plantão extra. Profissionais da segurança, policiais, muito frequentemente, porque também estresse, plantão, horário maluco, hora de dia. Mas eu fico pensando, tudo bem que as coisas mudaram bastante, né? Mas essas profissões antigamente a gente não falava, né? Dessas síndromes que a gente fala hoje. Você acha que é, como você disse no princípio, a velocidade da internet, a velocidade com que as coisas estão acontecendo, a velocidade que se você não fizer direito, vai vir alguém e vai fazer melhor que você e você vai pra rua. É esse medo dos dias atuais que gerou essa síndrome, você acha, na tua opinião? Acredito que sim, porque inclusive é muito comum, então ela perguntou se é frescura, né? O que leva a eles piorarem é por achar que é frescura ou ter medo que os outros vão achar. Então, geralmente, chega no meu consultório e fala, você está com burnout e olha, eu preciso te afastar 15 dias, um mês, senão você não vai recuperar. Não, doutora, pelo amor de Deus, não me afasta. Olha! Ou pega o afastamento, não entrega e aí volta dali 3 meses. Doutora, você tinha razão. Agora eu já não consigo sair de casa. Então, é justamente esse medo de ser taxado, porque aí fica aquela coisa, mas está todo mundo trabalhando muito, por que só você está doente? E aí piora, né? Porque ela não vai querer sair e deixar o cargo dela lá à disposição pra vir alguém pra pegar. Exato, exato. E aí, faz o quê? Como é que trata? Então, frequentemente a pessoa acaba em algum momento aceitando, não precisa afastar pra tratar, se pegar no começo. É que as pessoas que buscam no limite já, né? Então, quanto antes procurar, que nem, ah, será que é frescura? Você me perguntou. Será que é só um estresse? Então, assim, não tenha medo de buscar o psiquiatra, entendeu? Mesmo se for só um estresse, gente, também tem que cuidar. Não tenha medo, achando assim, ah, é... O psiquiatra vai mexer de remédio, o psiquiatra é médico de louco, o psiquiatra... Gente, as coisas mudaram, né? Se está só no estresse e não chegou no burnout, você não vai ser medicada. Ninguém vai te medicar ninguém à toa. Ou vai sair dizendo que tem um diagnóstico que aí não tem, né? E como eu tenho muita visão da horta molecular e da medicina integrativa, tem um monte de coisas naturais, de mudança de estilo de vida, de regular... De alimentação. Alimentação para melhorar é o triptofono, melhorar todas as questões hormonais. Sempre, sempre, sempre. Ajuda ao olho e a tristão. Sempre, sempre, sempre trabalho com a nutrição. É engraçado que não importa o assunto que a gente fale aqui, a gente sempre chega no mesmo ponto, que é... Boa alimentação, exercício físico, é uma harmonia, né? Da vida, em geral, equilíbrio, e tudo mais. Olha só agora o WhatsApp que a Melina Queiroz mandou pra gente. Oi, Melina, um beijo grande pra você, viu? Boa tarde, minha irmã foi diagnosticada com esta síndrome e está afastada do serviço há alguns anos. Ela está bem, mas de repente ela fica mal. Por coisas mínimas, ela se irrita e ataca, dói a cabeça e o estresse. Puxa vida, Melina, olha, a irmã da Melina está há anos já afastada. Pode acontecer isso? Ou será que uma coisa vai levando a outra? Não é incomum acontecer. Se a pessoa tiver outras condições, vai agravar. Se ela tem um hipotireoidismo, se ela está numa pré-menopausa ou numa menopausa. Se tem alguma outra condição de saúde, uma coisa meio que puxa a outra, né? E não é incomum isso acontecer porque a pessoa fica muitos anos assim e demora pra buscar ajuda. Entendi. Então acaba ficando com alguns sintomas crônicos, né? Mas aonde que a medicina integrativa tem um olhar de checar hormônios... Se você vai só na medicação, acontece que muita gente não consegue, mas se você consegue, olha, vamos rever sua carreira, vamos rever seu ambiente de trabalho, vamos rever seu emocional, sua nutrição, sono, esporte, suporte familiar. Porque tem uma coisa que não mudou, gente. Pode ser o dia de hoje. Algumas alimentações podem favorecer a não deixar você sair desse quadro. E outras podem te afundar mais ainda, né? Exatamente. Podem te afundar mais ainda. Então é importante a medicina integrativa. É muito comum os pacientes chegam tomando sete cafés por dia, tomando todo que é tipo de estimulante. Quem não sabe o que é uma medicina integrativa? Tem assim como rapidamente vocês falarem. É uma medicina que talvez vê o nosso corpo como um todo, levando em consideração as emoções também? É, é uma abordagem complementar às especialidades, né? Que ela visa, assim, você vê a pessoa da parte clínica e da parte como um todo. Então assim, você vai buscar o estilo de vida, é a medicina do estilo de vida, né? Então não adianta você querer focar, tratar a pessoa só com a medicação se você não está tratando outras situações. Uma simples pressão alta, se você não corta o sal e não controla o estresse, você vai ficar só aumentando o anti-hipertensivo? Não tem jeito, né? Às vezes é baixa a entrada de potássio, como um pouco de potássio, é uma bomba, é um equilíbrio. Então tem que tratar a raiz do problema. Acho que a medicina integrativa, ela tem essa visão de buscar a causa e corrigir tudo isso. Olha que legal, né? E aí a medicação é temporária. A gente precisa disso, gente, precisa disso, porque uma é diferente do outro. Uma coisa que eu ia falar, que não mudou, né, bem lá atrás ou hoje em dia, é que o que tiver que ser, vai ser. Eu acredito muito nisso também. Independente das coisas, as coisas que não estão no nosso controle, né? Não está no teu controle, só pede para o universo te entregar e relaxa um pouco, porque não tem jeito, né? Já volto aqui, vou mostrar o que a Sabrina leva quando ela vai montanhar. Agora montanhar é um verbo. Eu montanho, tu montanhas, eles montanham, né? E a Sabrina montanha pra caramba. E, se você perdeu depois, você revê no nosso portal, tá? No primeiro bloco, ela explicou direitinho o que é ser uma montanhista. Você leva tudo isso? Muito mais do que isso. E muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Não, gente, tem que gostar da coisa. No Alaska eu já carreguei 45 quilos de equipamento. Você está brincando. Porque tinha comida que aqui não tem, combustível que aqui também não tem, panela pra fazer a comida e água. E combustível pra quê? Pra acender o fogareiro, pra derreter a neve, fazer água pra beber e pra fazer comida. E isso cada um leva o seu? No caso do Denali, sim. Então a gente tinha total autonomia. Então aqui é só um pouquinho do que a gente leva pras pessoas terem ideia, mas tem muito mais. Porque essa amiga falou que dependendo do cume que ela quer chegar, ela tem que levar até 30 dias. Então quer dizer, você imagina, são 30 dias, são 30 noites, são 60 refeições no mínimo. O Everest são 60 dias. Meu Deus do céu. Pra escalar. Eu ainda não fui escalar o Everest, mas são 60 dias pra escalar. Eu acho que você tem que levar as duas com você da próxima vez. Eu tô falando. Tem que levar as duas, porque se um ficar lá meio... Ai, meu Deus, o que eu faço? Se pirar, a doutora Olivia já tá lá. E pra fazer uma comidinha, pra vocês aguentarem o frio, a Sabrina vai... A Simone vai conseguir também fazer uma comidinha assim e ver se vocês estão se alimentando. Você não acha? Seria ótimo ter essa equipe multidisciplinar na montanha, né? Bem, aí eu mando o meu cinegrafista pra gravar lá. Ótimo. Fechado. Fechado. Olha o tamanho dessa mala. Olha o tamanho. Ó. Gente, aqui vai o quê? Roupa? Aqui a gente chama essa bolsa, né? Vamos dizer assim, de marinheira ou duffel bag. Aqui a gente coloca equipamentos, né? Mas não é o que a gente anda na montanha. Então a gente carrega pra viajar, né? Então pra viajar de avião, pra ir pros deslocamentos, a gente coloca aqui. Depois pra andar lá, a gente tem as mochilas. Essa é um exemplo de 70, 80 litros que a gente carrega, né? Uma de 75. Mas também não é a única. Às vezes a gente tem uma dessa grande pra carregar os equipamentos ali na montanha. Mas a gente, muitas vezes, pra fazer as aclimatações e os dias de cume, a gente vai com uma que a gente chama de mochila de ataque. O que é uma aclimatação? Aclimatação é quando você expõe o seu corpo a uma altitude maior, a um frio maior, pra ele ir entendendo, vamos dizer assim, que a gente vai passar por isso. Então você vai, se aclimata e volta. Então o que a gente fala é, você sobe, mas você tem que dormir, né? Pra dormir mais baixo, porque o seu corpo sente muita altitude. Mas daí como é que cabe? Bom, esse aqui vai despacha, né? Esse despacha e depois a gente... Depois da montanha tem como despachar. É, e depois a gente deixa geralmente no hotel, onde a gente tá na cidade, carrega tudo na mochila. E nas outras pequenininhas que a gente faz de ataque. Tá. Isso aqui, o que que é isso? Isso aqui é um bastão de caminhada, normalmente a gente caminha com dois, né? Que é aquele que vai... Isso, ele tá fechado aqui, mas enfim, ele abre, né? E aí a gente caminha pra exatamente ajuda, porque ajuda na subida, ajuda na descida, pra você segurar, né? Entendeu? Aqui? Aqui é um saco de dormir, ele também tá fechado, mas... Ah, isso que eu ia perguntar. É, um saco de dormir, eu já... Esse aqui é pra zero, mas existem vários tipos de temperatura. O que eu levo pra essas mais frias é de menos 42. Caramba! Ele é bem grosso. Sim, mas você dorme também com roupas, né? Assim, porque você... E você joga ele na neve, no chão, direto no chão? Não, você coloca isso daqui que é um isolante térmico, que também tá fechado. Ah, bom, agora eu vou! Agora tá fácil, né, Mira? Agora eu vou! Você enche, infla, né? Alguns são infláveis, outros não. Então, você coloca no chão da barraca o isolante térmico e sobre o isolante térmico você coloca o saco de dormir. E aí você entra com roupas, você dorme com todas as suas roupas também, né? Trouxeram essa calça também, né? Essa calça, é. Essa calça é a Noraque, que a gente chama que é uma calça que é impermeável, então por causa da neve. Legal, olha, ela é grossa. E ela é bem grossa. E por dentro ela é forrada, então ela fica quentinha. E ela é impermeável, que é importante. Que legal, né? E aqui, lógico, né? Luvas. Luvas, a gente tem, na verdade, vários tipos. Esse é um deles. A gente tem a luva Mitem, que é aquela luva que parece a mãozinha do Mickey, né? Que fica assim, que também em algumas montanhas a gente tem que usar aquela, porque daí aquece. Eu acho que ia falar, né? As extremidades são as que mais sofrem, né? Então tem vários tipos de neve. E a ponta do nariz? A ponta do nariz. Não, porque tem um frio na ponta do nariz, gente. Imagina lá, menos 30 graus. O que você vai por aqui? A gente tem um, que a gente usa um buff, que a gente fala, que é um tecido que a gente coloca aqui, né? E você sobe aqui. Por quê? Inclusive porque na montanha o ar é muito frio e muito seco. Se você não tiver aquilo como uma forma de filtragem, ataca, você tosse muito, então você acaba usando aquilo. Mas dizer que aquece o nariz? Não, meu nariz tá sempre vermelho e gelado. Sempre. Vermelho e geladinho, não tem jeito. E a jaqueta é tona, né? A jaqueta tem... Quanto mais, melhor, né, gente? Também tem várias, né? Pra várias temperaturas, mas de pluma é sempre o que a gente usa. Tem pluma natural e pluma artificial e aí tem uma diferença, sim, né? De aquecimento, mas é importantíssimo. A gente tá sempre encapotado, né? Eu imagino só, assim, o tanto de coisa que você tem que pensar, né? Porque aqui foi o que ela falou. Aqui é só o principal que a gente vê por fora, né? Todo o aparato que tem por dentro tem que levar a comida, tem que levar onde aquecer a comida, tem que levar o que comer. Meu Deus! A jaqueta é uma coisa interessante, porque assim, essa daqui é uma bota de trekking. O que que acontece? Que a gente caminha na montanha, mas quando a gente começa a pegar gelo duro, a gente tem que colocar o crampom aqui, acoplado, que é aquele negocinho de ferro, sabe? Tá, porque... Pra não escorregar. É, senão você escorrega no gelo. Olha só. Então você coloca aqui. E aí, a partir de algumas altitudes, algumas montanhas, você não usa nem essa bota, você usa uma bota dupla, que a gente fala que é uma bota de plástico duro mesmo, que é um pouco mais altinho assim, e com a raquete de neve, que a gente chama, que é um negócio deste tamanho, que você prende a bota, é aquela que você levanta e vai andando pra não afundar na neve fofa, porque uma coisa é gelo duro, outra coisa é neve fofa e cada uma tem um calçado diferente. Não é fácil não, é fácil não, é muita coisa pra pensar nesse negócio todo. Você tava falando isso ali, ai, por isso que eu não tomo banho. Gente, pensa, depois de botar tudo isso, essa bota, roupa, isso, entrar no saco de dormir, você vai tirar a roupa pra tomar banho? Imagina, ninguém tá te vendo mesmo, né? E não tem nem como tomar banho, né? Porque não tem água. Imagina, mas tomar com o quê? A gente pra comida e pra água de beber, a gente derrete neve. Agora, peraí. É pra ir no banheiro. Né? A gente tem que perguntar essas coisas. Número um, número dois. Pode falar? Pode. Número um, geralmente, a gente faz normal, tipo, na neve. Já vi, mas gelinho. Mas a gente sempre faz, obviamente, longe de onde a gente vai ficar, porque senão você... Porque vocês viram uma barraquinha, que o povo joga na cabeça, vira uma barraquinha e fica lá dentro. Pra carregar na montanha já não dá. Não, e pra carregar na montanha é mais peso. A gente tem que ser super objetivos, porque é isso, tudo que eu carregar, ah, vou levar esse negocinho e se eu não usar, tudo bem. Não tem tudo bem. E o número dois? É peso. O número dois depende da montanha. Em algumas você tem uma... É. Em algumas, por exemplo, a Concagua, nos campos altos, você tem uma barraca. Você entra na barraca e aí você faz num jornal. Tá. E aí você embrulha o jornal, coloca num saco plástico e tem os carregadores que descem. Então, os chamados black pack. Tadinhos, né? É, tadinhos. É triste, não é legal. Agora, tem outras, por exemplo, no Denali, no Alasca, que a gente, nós, a expedição tinha um baldinho. E aí a gente fazia naquele baldinho. Pior, né? É pior, porque faz todo mundo junto. Não, pior. Todo mundo junto quer dizer assim, vai em cima do outro até encher. É desagradável. Meu Deus, ó, mas acontece. Tem que perguntar, né, gente? Tem que perguntar, desculpa, viu? Você não é cruzado. Imagina, porque eu sabia, tranquilo, não tem problema nenhum. Ai, não sai daí não, que ainda hoje a gente vai fazer aí, congelar os alimentos a vácuo, tá? Vamos ver se vai dar certo a experiência que eu vi na internet. 1h37. E, gente, ó, já voltei. Tem um vídeo que tá rolando na internet que ensina a gente a embalar alimentos a vácuo em casa pra congelar. Dá uma olhada. Então, eu já tenho aqui dentro o alimento que eu vou deixar de embalar a vácuo. Eu vou ajeitar ele aqui dentro. E a gente vai fechar o zíper, mas vai deixar aqui cerca de um centímetro. Um dedo assim, mais ou menos. Pra isso, a gente vai precisar de uma vasilha com água. Não é preciso ser, assim, tanta água, mas pra vocês visualizarem melhor, eu vou utilizar essa vacina. Então, é só a gente colocar, com cuidado pra não deixar a água entrar, e a gente submergir, assim, a gente ajeita lá por dentro. Pra esticar, assim, o saquinho. E a própria pressão da água vai tirando lá. Então, quando for aquele dia que você for fazer vários saquinhos, compensa, né? Agora eu vou pressionar aqui pra fechar. Bem bacana, né? Agora é só a gente secar. A gente secar com um paninho, embalagem, já tá pronta pra gente guardar na geladeira ou no congelador, no freezer, conforme o uso que você vai fazer do alimento. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se gostou, não se esqueça de deixar o seu joinha. Se inscrever aqui no canal, só clicando nesse botão aqui ao lado. Obrigada por ter assistido e continuem aqui com a gente. Os homens de casa amando hoje. Até a próxima. Será que esse negócio dá certo? Será, sim? Não sei. Acho que sim. Pode ser, né? Vamos tentar. Vamos tentar. Vou pegar esse aqui de maçã, ó. A Simone até deu uma dica legal, porque essa maçã tá meio oxidadinha, né? Sim. Então, antes de congelar, tem que fazer o quê? Aí é uma reação... É ideal que você coloque um pouquinho de limão. Aí você não vai ter esse escurecimento. Tá. Então, vamos lá, gente. Depois amassar no saquinho. Que nem a moça falou lá. Deixa um pedacinho só aberto. Vamos fechar aqui. Deixar um pedacinho aberto. Acho que tá bom, né? Uhum. Você acha um dedo? Sim, sim. Pode deixar mais um pouquinho. Mais, sim. Sim? Isso. Pronto. Vamos colocando devagarzinho. Tirando o ar. Sem deixar a água entrar, gente. Que é o principal. É o pior, pra falar a verdade. O que é que eu te ajudo aqui? Dá pra ver aí? Isso. Vamos ver se tá indo aqui. Aí, saiu o ar. Vamos afundar mais um pouquinho. Fechei. Agora, vamos tirar pra ver se dá certo esse negócio. Não é que deu? Deu mais ou menos, porque eu não fiz direito. Ficou um pouquinho aqui, ó. Mas olha aqui como deu. Ficou a vácuo, sim. Sim. Ficou. É legal? É mesmo. Por que eu tenho que congelar a vácuo? É mais legal? O ar pode... Algumas frutas, alguns legumes. E aí, quando você retira totalmente o ar, você preserva ele por mais tempo. Preserva o sabor, preserva... Ele não entra em contato com o ar. Porque o ar acaba oxidando, né? Pode ver que a maçã já tá oxidada. Exatamente. É, tem que ter mais jeitinho, porque eu sou desajeitada. Mas se você é jeitosa, que tá em casa, você vai conseguir. Aí, ó. Dá certo. Dá certo. Pode fazer isso. Pode fazer isso. Simone, aproveitando que você tá aqui, o que que eu não posso congelar em casa que não fica legal? Você fala assim, Mirá, isso aqui não. De jeito nenhum. Olha, cozinhar... Congelar omelete. Congelar molhos com leite. Então, molho com leite, quando você vai descongelar, eles ficam meio talhadinhos. Até dá pra ser consumido, mas o sabor já não é o mesmo. O omelete fica borrachudo e as frutas... O ovo também não, de jeito nenhum. O ovo dá pra você congelar se você separar a gema da clara cru. Aí você congela separado, aí você retira e utiliza ele separado. Aí pode congelar. Caramba, essa eu não sabia não. A banana pode congelar? A banana, se você cortar ela, ela pode escurecer um pouquinho. Pingando limão, aí você pinge um pouquinho de limão, aí você congela. Só que aí ela vai ser... Você vai poder utilizá-la pra um mousse, pra um frozen, pra fazer uma geleia. Aí tranquilamente. E as folhas? Como é que eu congelo, vai? As folhas. As folhas tipo couve é ideal que você pique. Porque a partir do momento que você pica a couve, você ativa uma enzima que é a mirosinase. Essa enzima que vai auxiliar na conversão de algumas vitaminas importantes, como o sufarofano, que faz a detox. Então você pica ela e congela picadinha, ou bate, pulsiona, faz tipo um cubinho de gelo com couve e congela. Aí você pode tirar. Agora se for congelar, você pode congelar também a folha, picar bastante na hora e utilizar. Só que aí já não dá pra você utilizar ela pra refogar, pra comer crua, porque já não fica saborosa. Só pra sucos e algumas preparações. Vamos sentar lá de novo, Cí. Vem cá comigo. Eu vou despedir das meninas aqui. Meu horário já tá acabando. 1h43. Já a dor nelas já tá chegando aí. Sabrina, quero te agradecer por ter vindo. Foi muito legal o nosso bate-papo. Super interessante mesmo saber como que é esse teu jeito de viver gostoso aí. e de desbravar esses cumes. Valeu, viu? Eu que agradeço. Doutora, obrigada também. Eu tenho certeza que você ajudou muita gente que tá em casa, que tá com essa síndrome. Pelo menos ir lá buscar ajuda. Ou pelo menos ver se tem ou não, né? Eu acho que já é importante. Sim, obrigada como sempre. Valeu pelas informações, tá? Ó, a semana só tá começando. A gente tá fazendo muita coisa gostosa. Até sexta-feira o programa tá show de bola, tá? Não sai da programação do SBT. Tá chegando o Jean Dornelas pra ficar junto com você. Beijo grande e boa tarde pra você. Tchau. 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 Tchau.